Vamos lá, Tipe Lip. Hora de ir para a Escola Floresta Arco-Íris. Tô indo, mamãe. Uou, 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 uou. Eu não vejo a hora da apresentação. Potato, não se mexe. Põe cócegas quando você se mexe. Tá tudo bem aí, Tipe? Gostou do meu visual, mamãe? Tá absoluta pagamente incrível, minha Tipezinha. Espero que goste das apresentações. Tenho certeza que vão adorar sua casa de ratinhos. Obrigada, mamãe. Oh, bom dia, vovó Fante. Oi, feliz, Tipe. Oi, feliz, Nico. O que você tá usando, Tipe? Eu sei, eu sei o que é. É a casa de ratos que eu e a Tipe fizemos na aula, no meu primeiro dia de aula. O Nico acertou. Essa casa é perfeita pra um rato. Mas por que você tá usando uma casa de ratos na cabeça? Eu tô levando pra apresentação da escola. E este é o jeito mais fácil de conseguir carregá-la. Todos a bordo do trem das apresentações da caminhada bem-vinda. Oi! Olá! Não estamos atrasados hoje, graças ao escorregador. E nós até lembramos da apresentação. É a caminhada das apresentações. É a caminhada das apresentações. Para onde vamos? Vamos pra escola! Atenção, turma! Foi um dia diguetidamente cheio. E todos nós aprendemos muitas coisas novas, correto? Sim, professor Diggert! E nós deixamos o melhor pro final! Quem sabe o que vem agora, saltitantes felizes? Apresentações! Ha, ha, ha! Isso mesmo! Eu estou muito curioso para ver o que vão apresentar e saber por que quiseram mostrar isso para a turma. Ai, que legal! Olha só isso! Será que eles vão gostar? Minha vovó não me deixou trazer minhas minhocas. Chibi, você sentou no meu novelo de lã. Ops, desculpa! Se acalmem, turma! Está na hora das apresentações! Nossa, que legal! Uau, saltitantes felizes vai primeiro! Hora de girar a roda e descobrir! É a Genglish! Sou meu! Por favor, apresente seu objeto! Tá tudo bem, Potato. As pernas da Genglish são muito compridas. Eu conserto. Essa é minha medalha de ginástica por fazer salto mortal pra trás. E ela é especial porque eu demorei muito tempo pra aprender a fazer isso. Olha! Olha! Cuidado! É minha casa de ratos, Genglish. Desculpa, Chip. Meus parabéns pela sua medalha. Volte com cuidado para seu lugar, Genglish. E vamos ver quem é o próximo! É sua feliz! Eu! Ah, Potato, minha casa de ratos ficou toda torta. Eu queria apresentar pra vocês os donuts que eu fiz com a minha mamãe. Que gostoso! Nossa, que delícia! Eu adoro donuts! Mas eu comi todos. Ah, Mary! Não acredito nisso. Desculpa, mas os meus donuts estavam uma delícia. Bom, obrigado mesmo assim, Barry. Pode voltar para o seu lugar e se sentar. Não! Não amassa a minha casa de ratos, Barry. Desculpa, Chip. Potato. Ah, você tá aí. Fica segura e boazinha aí. Eu quero ver a casinha. Se esconde, amiga secreta. Chip, é você! Chip! Por favor, sopa no palco das apresentações, Chip! Ah, tá bom. Ah, puxa vida! Ah, bom, Chip, isso é bem interessante. O que você trouxe? Bom, era minha casa de ratos, Professor Diggert. Tá quebrada. É, ela tá quebrada. Eu acho que não vale a pena mostrar meu objeto pra vocês, Professor Diggert. Hoje eu não vou poder mostrar, desculpa. Oh, mas que pena, Chip. Quer um tempinho para ver se consegue consertar e mostrar pra gente de novo? Posso tentar, eu acho. Enquanto a gente te espera, vamos ver quem é o próximo. É o Nico! É, legal, força! Isso não tá adiantando. Não tem mesmo como consertar. Eu não tenho nada pra apresentar, Potato. Eu queria muito ter outro objeto. O meu irmãozinho, Bodhi, usava esse sapatinho quando era bebê. O que foi, Potato? Você? Você pode ser meu objeto da apresentação, Potato. Bom, você é realmente a coisa mais especial do mundo. Mas não, eu não posso te apresentar, Potato. E se perceberem que você é uma ratinha de verdade? Ah, mas eu podia mostrar meu bichinho de pelúcia, Potato. Aham. Tá bom. Se você fizer uma Pug promessa de ficar no capuz igual um bichinho, eu te mostro pro capuz. Obrigado por mostrar os sapatinhos do Pud, Nico. Seu irmãozinho parece ser divertidamente fofo. Parabéns! Professor Tiggert! Professor Tiggert! Eu tenho outra coisa que posso apresentar pro senhor. Posso ir de novo pro Pug, por favor? É uma coisa que é ainda mais especial. Oh, parece bem empolgante, Chip. Pode se apresentar. Aê, Chip! Vai lá, Chip! Muito bem! Peguei amo você, Potato. O meu objeto especial é meu bichinho Potato. Oh! O quê? Um bichinho? Eu tenho trilhões deles. Shhh! Howie, a Potato é um bichinho muito especial. Pode falar, Chip. Nós estamos ouvindo. A minha Potato tem sido minha amiguinha desde que eu era pequena. Quando a Potato tá comigo, eu me sinto feliz e corajosa. Posso experimentar coisas novas. E é por isso que eu gosto de trazer ela pro jardim de infância comigo. Com ela, eu me sinto bem o dia todo. Ela é super pugtástica. Oh, mas que ótima apresentação. Ah, eu também quero uma Potato fofinha assim. Eu também. Parece deliciosa. Eu quero uma banana fofinha. Tipo que apresentação legal e divertidamente original. Muito obrigado por mostrar sua Potato pra gente. Parabéns, 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 Potato. Obrigada, Potato. Obrigada, Potato. Que fofinha. Que fofinha. Que fofinha. Bom, infelizmente, nosso tempo acabou. Mas nós vamos ver as apresentações dos outros na semana que vem. Eba! Oh, Chip, tenho que te contar uma coisa. Sua Potato acabou me lembrando de outra amiguinha especial. É a Dilly, a ursinha da turma dos Saltitantes Felizes. Eba! Eu divertidamente decidi que a pessoa que vai levar a ursinha Dilly pra casa essa semana... É alguém que provou que sabe dar valor pras coisas e cuidar delas com muita responsabilidade. Ah, eu, 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 eu... É, Chip? Hã? Chip, é você! Oh, legal, Chip! Por favor, anote tudo o que você fizer com a ursadilha esse fim de semana, Chip. E traga nossa amiguinha de volta na segunda exatamente no mesmo estado. Tá bom. Tchau! Mamãe, papai, olha, o professor Diggert me deu a ursinha Dilly pra tomar conta no fim de semana. Oh, que divertido! Olá, ursadilha! E oi, minha Chip-Lipe Super Spud! Agora, a mamãezinha e eu temos uma notícia muito emocionante. Adivinhem, a mamãezinha está esperando um bebê Puggy! Um bebê? É, tem um bebezinho bem pequenininho aqui dentro da minha barriga Puggy. Vocês vão ter um irmãozinho ou uma irmãzinha, Spud e Chip. É! Au, au! Um bebê! Au, au! Olhem, é uma foto do bebezinho que tiraram com uma câmera especial que consegue ver dentro da barriguinha da mamãe. Uou! E nós pegamos mais cópias, uma pra cada um de vocês. Obrigado! Oh! Eu vou levar essa foto na minha próxima apresentação, Potato. Obrigada, mamãe! Muito bem, meus Puggyzinhos! Hora de ir pra casa! Mas, papai, você sabe dizer quando o bebê vai nascer? Que nome a gente vai dar, mamãe? Eu posso ensinar ele a jogar futebol? Há, 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 há! É! Há, há, há! Há, há, há! O que foi, Potato? É o escorregador novo da Stamp do Stomp? Spud, mamãe, papai, acordem! Quem vai ver o escorregador novo da Stamp do Stomp comigo? Eu, eu, eu! Olá, senhoras e senhora Dazzle! Bom dia, Pugs! Oi, Feliz Pandas! Oi, Feliz Pugs! Dia gargalhante, Gigglish Jillian! Dia gargalhante, Pugs! Vamos ver o escorregador do Stomp da Stamp! É bom! Você também tá animada, não é, Potentum? Hã? Cadê o escorregador? Eu quero brincar no escorregador agora! Cadê o escorregador, gente? Vocês ainda não montaram? Eu quero brincar! Oi, pessoal! Desculpa, mas primeiro nós temos que abrir e montar o escorregador! Então, voltem mais tarde! Voltem mais tarde, gente! Olha, eu tô achando que isso não é de todo ruim, Pugs! Mas eu quero brincar no escorregador agora! Eu também! Oh, eu também! Eu sei! Eu também! Mas agora que nos levantamos tão cedo, podemos tomar um Super Pug Café da Manhã! Quem quer waffle com xarope de abóbora? Yummy! Eu, por favor! Waffles! Papai, eu já tô pronta pra comer meu waffle! Quando vai ficar pronto? Ah, ainda vai demorar um pouquinho, Pugs! Por acaso, querem inventar uma canção sobre waffle pra gente se divertir? Canções são ótimas pra passar o tempo! Eu começo! Chiando e borbulhando, os waffles tão assando... Quando tocar o alarme, eles vão estar prontos! Oh! Epa! Nyame! Esperem! Espera mais! Espera mais! Xarope de abóbora, deixa tudo docinho! Agora nosso café ficou prontinho! Delícia! Quem vai querer mais? Eu! Eu quero! Eu também! Alô! Alô! Esse café foi waffle licioso mesmo! Tava muito bom! A espera valeu muito a pena! Então, vamos pro escorregador! Com licença! Eu achei que o escorregador estaria pronto depois dos waffles de abóbora! Eu também! Eu também! Eu também! Calma, gente! Eles precisam montar e testar o escorregador primeiro, Pugs! Não é um trabalho fácil! Isso vai demorar demais! Olha como somos Pugs engraçadinhos! Somos os únicos ainda de pijama! Vamos nos vestir igual a todo mundo, Pugs! Depois que eu me lavar e me trocar, vai ser hora de escorregar! A gente esperava vocês! Hora da minha Pug limpeza! Eu não vou demorar! Lava, lava, é a Pug limpeza! Agora dança, dança, se seca e abraça! Viu? Acabei! Potato! Você criou seu próprio escorregador? Isso parece divertido! Quer escorregar mais uma vez, Potato? Tá bom, amiguinha Potato! Preparar, apontar, escorregar! Quer ir de novo? Então tá! Lá vai! Escorrega! Agora eu quero escorregar! Vamos nos trocar bem rápido! Nós vamos no escorregador! Hã? 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 Desculpa, Chip! Ainda não tá pronto! Tá demorando... Demais! Hã? Mas quanta espera! Uh, juju! Ah! Uma cançãozinha! Aham! E se ocupar também! Vamos cantar uma canção e se ocupar também! Foi uma grande ideia pra uma pequena Potato! Pro capuz! Hã? 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 Uuuu? Oi, Puggizinha! Eu tava pensando! Hã? Se a gente criasse uma canção e se ocupasse muito, o escorregador ficaria pronto mais rápido! O que acham? Jovem Pug, você realmente teve uma ideia brilhante É isso aí Ideia brilhante, Potato Vamos trabalhar juntos, amigos da família Fentz Eu adoro me soltar, hein? Nós construímos Sempre unidos Unidos pra valer Nós mexemos E consertamos Não há o que temer Muita dedicação Hora de ação Vamos construir Com sua ajuda Eu posso contar Nós vamos nos divertir Ação E união Bambam, rebita Aperta Paracusa Pronto Pronto Que legal É isso aí Isso vai ser demais Vamos lá Ei, pessoal O escorregador foi testado É seguro E tá pronto pra usar Pessoal, vamos escorregar Nem todo mundo Eu vou com vocês Não se preocupe, Potato Vai ser legal Esperem por mim Eu quero brincar no escorregador Eu também Esperem Olha esse escorregador Que demais É muito legal Mas espera Como você ajudou os montadores Nós achamos que deveria ir primeiro, Tipolina Você primeiro Pode, obrigada É agora Pronta, Potato Uou Como é aí, Tip? É mais alto do que eu imaginava Ah, Potato Tá com medo de ir? Não se preocupa, Potato É igualzinho escorregar na banheira Só que melhor Porque nós vamos escorregar juntas Tipo e Potato Voando até lá embaixo Super felizes Agora pro capuz Nós esperamos por isso o dia todo Pronta? Ei, é a Tipolete É a nossa filhinha Vamos lá Uhul Minha Tip-lip corajosa Esconde E aí, como foi? Foi ótimo Muito bom, mamãe Você desceu super rápido, Tipolete Eu sei Eu nunca vou esquecer dessa descida Dá um sorriso Eu estou tirando fotos do escorregador Para o Stomp e a Stamp levarem no dia de apresentações da escola Tem apresentações amanhã O que eu vou apresentar? Tip, com quem está falando? Com o meu bichinho, papai Isso foi Pug Tóxico De novo, de novo Vamos lá, Tip-lip Vamos Pug escorregar Espera a gente Vamos lá, Tip-lip Hora de ir para a escola Floresta Arco-Íris Tô indo, mamãe Uou, uou, uou Eu não vejo a hora da apresentação Potato, não se mexe Faz cócegas quando você se mexe Tá tudo bem aí, Tip? Gostou do meu visual, mamãe? Tá absoluta Pugmente incrível, minha Tipzinha Espero que goste das apresentações Tenho certeza que vão adorar sua casa de ratinhos Obrigada, mamãe Oh, bom dia, vovó Fante Oi, feliz, Tip Oi, feliz, Nico O que você está usando, Tip? Eu sei Eu sei o que é É a casa de ratos que eu e a Tip fizemos na aula No meu primeiro dia de aula O Nico acertou Essa casa é perfeita para um rato Mas por que você está usando uma casa de ratos na cabeça? Eu estou levando para a apresentação da escola E este é o jeito mais fácil de conseguir carregá-la Todos a bordo do trem das apresentações da caminhada bem-vinda Oi Olá Não estamos atrasados hoje Graças ao escorregador E nós até lembramos da apresentação É a caminhada das apresentações É a caminhada das apresentações Para onde vamos? Vamos para a escola Atenção, turma Foi um dia divertidamente cheio E todos nós aprendemos muitas coisas novas Correto? Sim, professor Diggety E nós deixamos o melhor para o final Quem sabe o que vem agora, saltitantes felizes? Apresentações! Isso mesmo! Eu estou muito curioso para ver o que vão apresentar E saber por que quiseram mostrar isso para a turma Olha só isso Será que eles vão gostar? Minha vovó não me deixou trazer minhas minhocas Tip, você sentou no meu novelo de lã Ops, desculpa Se acalme, turma Está na hora das apresentações Nossa, que legal! Oh, querido! Qual ússão o titante feliz vai primeiro? Hora de girar a roda e descobrir! Uhul! Oh, é a Gigglish! Sou meu! Por favor, apresente seu objeto! Tá tudo bem, Potato. As pernas da Gigglis são muito compridas. Eu conserto. Essa é minha medalha de ginástica por fazer salto mortal pra trás. E ela é especial porque eu demorei muito tempo pra aprender a fazer isso. Olha! Cuidado! É minha casa de ratos, Gigglis. Desculpa, Chip. Meus parabéns pela sua medalha. Volte com cuidado para seu lugar, Gigglis. E vamos ver quem é o próximo. Vai, Barry! Eu! Ah, Potato. Minha casa de ratos ficou toda torta. Eu queria apresentar pra vocês os donuts que eu fiz com a minha mamãe. Que gostoso! Nossa, que delícia! Eu adoro donuts. Mas eu comi todos. Ah, Barry. Não acredito que os pomazos nos donuts estavam uma delícia. Bom, obrigado mesmo assim, Barry. Pode voltar para o seu lugar e se sentar. Não, não amassa a minha casa de ratos, Barry. Desculpa, Chip. Potato. Ah, você tá aí. Fica segura e boazinha aí. Se esconde, amiga secreta. Chip, é você, Biafá, Chip. Por favor, suba no palco das apresentações, Chip. Ah, tá bom. Ah, puxa vida. Ah, bom, Chip, isso é bem interessante. O que você trouxe? Bom, era minha casa de ratos, Professor Diggert. Tá quebrada. É, ela tá quebrada. Eu acho que não vale a pena mostrar meu objeto pra vocês, Professor Diggert. Hoje eu não vou poder mostrar, desculpa. Oh, mas que pena, Chip. Quer um tempinho para ver se consegue consertar e mostrar pra gente de novo? Posso tentar, eu acho. Enquanto a gente te espera, vamos ver quem é o próximo. É o Nico! É, legal! Força! Oh! 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 Isso não tá adiantando. Não tem mesmo como consertar. Oh! 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 Eu não tenho nada pra apresentar, Potato. Eu queria muito ter outro objeto. O meu irmãozinho, Bodhi, usava esse sapatinho quando era bebê. Aham! O que foi, Potato? Tadadá! Aham! Você? Você pode ser meu objeto da apresentação, Potato. Potato, bom, você é realmente a coisa mais especial do mundo. Mas não, eu não posso te apresentar, Potato. E se perceberem que você é uma ratinha de verdade? Ah, mas eu podia mostrar meu bichinho de pelúcia, Potato. Aham. Tá bom. Se você fizer uma Pug promessa de ficar no capuz igual um bichinho, eu te mostro. Pro capuz! Obrigado por mostrar os sapatinhos do Pud, Nico. Seu irmãozinho parece ser divertidamente fofo. Parabéns! Professor Tiggert! Professor Tiggert! Eu tenho outra coisa que posso apresentar pro senhor. Posso ir de novo, por Pug, favor? É uma coisa que é ainda mais especial. Oh, parece bem empolgante, Tid. Pode se apresentar. Aê, Tiggert! Vai lá, Tiggert! Muito bem, Tiggert! Peguei, amo você, Potato. O meu objeto especial é meu bichinho Potato. Oh! O quê? Um bichinho? Eu tenho trilhões deles. Shhh! Howie, a Potato é um bichinho muito especial. Pode falar, Chip. Nós estamos ouvindo. A minha Potato tem sido minha amiguinha desde que eu era pequena. Quando a Potato tá comigo, eu me sinto feliz e corajosa. Posso experimentar coisas novas. E é por isso que eu gosto de trazer ela pro jardim de infância comigo. Com ela, eu me sinto bem o dia todo. Ela é super pugtástica. Oh, mas que ótima apresentação. Ah, eu também quero uma Potato fofinha assim. Eu também, parece deliciosa. Eu quero uma banana fofinha. Tipo que apresentação legal e divertidamente original. Muito obrigado por mostrar sua Potato pra gente. Parabéns, parabéns. Foi uma Potato. Obrigada, Potato. Adorei. Que fofinha. Bom, infelizmente, o nosso tempo acabou. Mas nós vamos ver as apresentações dos outros na semana que vem. Epa! Oh, Chip, tenho que te contar uma coisa. Sua Potato acabou me lembrando de outra amiguinha especial. É a Dilly, a ursinha da Turma dos Saltitetes Felizes. Epa! Eu, diga, tidamente, decidi que a pessoa que vai levar a ursinha Dilly pra casa essa semana é alguém que provou que sabe dar valor pras coisas e cuidar delas com muita responsabilidade. Ah, eu, 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 eu. É, Chip? Chip, é você. Legal, Chip. Por favor, anote tudo o que você fizer com a ursinha Dilly esse fim de semana, Chip. E traga a nossa amiguinha de volta na segunda exatamente no mesmo estado. Tá bom. Tchau! Mamãe, papai, olha, o professor Digger te me deu a ursinha Dilly pra tomar conta no fim de semana. Oh, que divertido! Olá, ursa Dilly. E oi, minha Chip-Lip e Super Spud. Agora, a mamãezinha e eu temos uma notícia muito emocionante. Adivinhem, a mamãezinha está esperando um bebê bug. Um bebê? É, tem um bebezinho bem pequenininho aqui dentro da minha barriga pug. Vocês vão ter um irmãozinho ou uma irmãzinha, Spud e Chip. É! Au, au, um bebê! Au, au! Olhem, é uma foto do bebezinho que tiraram com uma câmera especial que consegue ver dentro da barriguinha da mamãe. Uou! E nós pegamos mais cópias, uma pra cada um de vocês. Obrigado! Eu vou levar essa foto na minha próxima apresentação, Potato. Obrigada, mamãe. Muito bem, meus puggizinhos. Hora de ir pra casa. Mas, papai, você sabe dizer quando o bebê vai nascer? Que nome a gente vai dar, mamãe? Eu posso ensinar ele a jogar futebol? Eu posso ensinar ele a jogar futebol? É o escorregador novo da Stemp do Stomp? Aham! É! Spud, mamãe, papai, acordem! Quem vai ver o escorregador novo da Stemp do Stomp comigo? Eu, eu, eu! Eu, eu, eu! Bom dia, senhora Dezzle! Bom dia, Pugs! Oi, feliz, pandas! Oi, feliz, Pugs! Dia gargalhante, Gigglish Jillian! Dia gargalhante, Pugs! Vamos ver o escorregador do Stomp da Stemp! É, mamãe! Você também tá animada, não é, Potentum? Hã? Cadê o escorregador? Eu quero brincar no escorregador agora! Cadê o escorregador, gente? Vocês ainda não brincaram? Eu quero brincar! Oi, pessoal! Desculpa, mas primeiro nós temos que abrir e montar o escorregador! Então, voltem mais tarde! Voltem mais tarde, gente! Olha, eu tô achando que isso não é de todo ruim, Pugs! Mas eu quero brincar no escorregador agora! Eu também! Oh, eu também! Eu sei, eu também! Mas agora que nos levantamos tão cedo, podemos tomar um Super Pug Café da Manhã! Quem quer o waffle com xarope de abóbora? Nami! Eu, por favor! Waffles! Papai, eu já tô pronta pra comer meu waffle! Quando vai ficar pronto? Ah, ainda vai demorar um pouquinho, Pugs! Por acaso, querem inventar uma canção sobre o waffle pra gente se divertir? Canções são ótimas pra passar o tempo! Eu começo! Chiando e borbulhando, os waffles tão assando... Quando tocar o alarme, eles vão estar prontos! Oh! Oh! Epa! Nham! Nham! Ah, ah, ah! Esperem! Ah! Esperar mais! Esperar mais! Xarope de abóbora deixa tudo docinho... Agora nosso café... Ficou prontinho! Hum! 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 Delícia! Quem vai querer mais? Eu! Eu! Eu quero! Eu também! Oh! 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 Hum! 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 Ah, eu achei que o escorregador estaria pronto depois dos waffles de abóbora Eu também Eu também Calma, gente Eles precisam montar e testar o escorregador primeiro, Pugs Não é um trabalho fácil Isso vai demorar demais Olha como somos Pugs engraçadinhos Somos os únicos ainda de pijama Vamos nos vestir igual a todo mundo, Pugs Depois que eu me lavar e me trocar, vai ser hora de escorregar A gente esperava vocês Hora da minha Pug limpeza Eu não vou demorar Lava, lava, é a Pug limpeza Agora dança, dança, se seca e abraça Viu? Acabei Pug limpeza Uuuu 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 Potaito, você criou seu próprio escorregador? Isso parece divertido Quer escorregar mais uma vez, Potaito? Tá bom, amiguinha Potaito Então, preparar, apontar Apontar, escorregar Escorregar Quer ir de novo? Então tá, lá vai Escorrega Agora eu quero escorregar Vamos nos trocar bem rápido Nós vamos no escorregador Desculpa, Chip, ainda não tá pronto Tá demorando Demais Ah, mas quanta espera Ah, uma cançãozinha E se ocupar também Vamos cantar uma canção E se ocupar também Foi uma grande ideia Pra uma pequena Potaito Pro capuz Ah, licença Ah, oi, Pugzinha Eu tava pensando Se a gente criasse uma canção E se ocupasse muito O escorregador ficaria pronto mais rápido O que acham? Jovem Pug Você realmente teve uma ideia brilhante É isso aí Ideia brilhante, Potaito Vamos trabalhar juntos Amigos da família Fent Eu adoro o meu computador, hein? Nós construímos Sempre unidos Unidos pra valer Nós mexemos E consertamos Não há o que temer Muita dedicação Hora de ação Vamos construir Com sua ajuda Eu posso contar Nós vamos nos divertir Ação E união Bambam Repita Aperta Parafusa Pronto 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 Que legal Que legal É isso aí Isso vai ser demais Vamos lá Ei, pessoal O escorregador foi testado É seguro E tá pronto Pra usar Pessoal, vamos escorregar Nem todo mundo Eu vou com vocês Não se preocupa, Potaito Vai ser legal Esperem por mim Eu quero brincar no escorregador Eu também Esperem Olha esse escorregador Que demais É muito legal Mas espera Como você ajudou os montadores Nós achamos que deveria ir primeiro, Tipolina Você primeiro Pode, obrigada É agora Pronto, Potaito Uou Como é aí, Tip? É mais alto do que eu imaginava Ah, Potaito Tá com medo de ir? Não se preocupa, Potaito É igualzinho escorregar na banheira Só que melhor Porque nós vamos escorregar juntas Tip e Potaito Voando até lá embaixo Super felizes Agora pro capuz Nós esperamos por isso o dia todo Pronta? Ei, é a nossa filhinha É a nossa filhinha Vamos lá Uhul Minha Tipe Lipe corajosa Esconde E aí, como foi? Foi ótimo Muito bom, mamãe Você desceu super rápido, Tipolete Eu sei Eu nunca vou esquecer dessa descida Dá um sorriso Eu estou tirando fotos do escorregador Pro Stomp e a Stamp levarem no dia de apresentações da escola Tem apresentações amanhã O que eu vou apresentar? Tip, com quem está falando? Com o meu bichinho, papai Isso foi Pug Tóxico De novo, de novo Vamos lá, Tipe Lipe Vamos Pug escorregar Espera a gente